Recebi um troféu, destaque da arquitetura, e aqui tá o troféu, tá? Olha que legal, gente. Então tem que mostrar pra eles aqui o que é laca. Eu sempre falo no meu canal, talvez isso é legal, de uma arquiteta, né? Sim. Explica pra eles o que é imóvel laqueado. Tá. Tem alguns lugares que nós não recomendamos que a pessoa coloque laqueado. Exatamente, ó. Então assim, ó. Que lugares? Vou ficar curiosa agora. Então nós tocamos aqui, ó, no painel e desligamos a iluminação. Podemos ligar também dessa forma e também podemos dimerizar, né? Dimer. Dimerizar significa ir num banheiro. Pode usar meu talon? Olha só, gente. Agora nós vamos pro episódio 2, aqui da 3C Interiores, o living. Olha que living mais lindo. Explica pra nós, Kátia. Qual é a tendência do mercado de living? E vamos fazer um tour por esse ambiente maravilhoso aqui, né? Sim. Bom, a ideia aqui, nesse living, foi trabalhar os elementos da natureza. Sim, ele tem um detalhe verde, que legal, né? É. O detalhe com a madeira, né? Os detalhes em ferro. Sim. O papel de parede, né? Imitando o verde, né? Ao invés de nós colocarmos aqui o verde propriamente dito. Colocamos esse papel de parede mais imponente. Sabe, Kátia, nos meus vídeos no canal, eu amo tocar em tudo e o pessoal diz que eles se sentem lá quando a gente toca. Então vamos tocar nesse papel de parede. Vamos tocar nesse papel de parede. Olha que lindo, gente. Olha o que é a textura disso aqui. Parece um tecido até, né? É, mas ele é um papel de parede e ele tem uma textura justamente mais resistente que se precisar passar algum paninho, né? Alguma coisa dela. Não tem problema nenhum, porque ele é um papel como se fosse mais emborrachado. Sim. E eu tava anotando, não dá nem pra ver a emenda. Parece que é um quadro, né? Ele forma um painelzão, né? Que legal. São papéis com 53 de largura, só que a emenda ficou tão bem feita que ele fica assim... Nem dá pra ver, gente. Fica esse quadro, né? Porque a ideia era realmente fazer um quadro aqui, né? Que mostrasse a meditação. E, Kátia, como é que o nome disso aqui? Eu sempre esqueço o nome desses detalhes aqui. Isso aqui seria um painel em laca, tá? Com estilo clássico. Clássico. Tá? Com reentrâncias na madeira. Exatamente. Que legal. Isso aqui, na verdade, é esculpido, né? No próprio MDF e depois é feita a pintura. Que legal. De laca também. Até, aproveitando pra falar um pouquinho sobre a laca que nós trabalhamos, ela tem 10 demãos de tinta. Pra quem não sabe, deixa eu explicar pra eles aqui, o que que é laca? Eu sempre falo no meu canal, talvez isso é legal, do Marquiteta, né? Sim. Explica pra eles o que que é imóvel laqueado. Tá. A peça laqueada, tá? Ela é feita em MDF, a base dela, a madeira, né? No caso aqui, ela foi feita essa esculpida, né? No próprio MDF. E ele é feito uma pintura. Uma pintura. É. Essa pintura, eles fazem uma demão de pintura lixa. Faz uma demão de pintura lixa. Então, é dado 10 demãos de pintura. Tá? Aí fica essa textura assim. Fica essa textura. Tipo um plástico assim, né? Exatamente. Ela fica com essa textura lisa, daí o acabamento da cor pode ser acetinado, que é puxando pra um fosco, que é o que está aqui. Exatamente. Ou com brilho, que daí é como está aqui. Talvez não dê pro pessoal ver, mas aqui ela tem um glitterzinho, ó. Ah, essa aqui tem até um glitter. Tem um glitter. Eu nunca tinha visto. É. Esse aqui é um painel com a laca branca com glitter. Que legal. Então, tem várias opções de cores, tá? Só que mesmo sendo uma pintura de alta qualidade, né? Sim. Com todas essas demãos, mesmo assim, ela ainda é muito mais delicada do que uma chapa em MDF. Entendi. Tá? Então, tem alguns lugares que nós não recomendamos que a pessoa coloque laqueada. Exatamente, ó. Então, assim, ó. E agora? Que lugares? Vou ficar curioso agora. Às vezes o cliente quer fazer uma cozinha em laca. Ah, vai molhar, vai... A cozinha é um ambiente que nós lidamos com o quê? A água, né? Calor. Pordura. Pordura, calor. Então, são várias coisas que no dia a dia... E outra, a cozinha é uma coisa que pra quem cozinha se usa muito, né? Sim. Tu não vai ter uma cozinha laqueada, linda, maravilhosa lá e não usá-la. Então, cozinha é um dos ambientes que eu não recomendo muito, né? Pegaram a dica aí, gente. É, então eu digo pros... Às vezes pode até ser que a gente dê um tiro no pé, porque nós vendemos móveis, né? Poderia fazer tudo que o cliente pede, mas profissionalmente... A gente dá a dica, né? É o cliente que escolhe. Exatamente. Aí nós orientamos, mas se o cliente quiser realmente, nós fazemos, tá? O importante é que antes de nós queremos vender o móvel, vender todo o nosso trabalho, nós vendemos a questão da... Das tendências, né? Não, eu diria assim até a questão do nosso profissionalismo. Exatamente. Porque não se... Eu sempre explico pros clientes. O nosso papel aqui não é simplesmente vender os móveis, mas orientar o cliente pra que ele possa comprar de uma forma adequada, que ele não venha a se incomodar futuramente. E nós gostamos sempre de ser lembrados pelo cliente, porque os móveis vão estar lá e ele vai... É que nem eu falo, né? Estar por muitos anos, né? Às vezes, Katia, alguns investidores me chamam, compram o terreno e tal, aí eles fazem uma casa que é um projeto, como tu arquiteta, que não vende. E a gente fala, ah, doutor, é o seu gosto, mas assim não vai vender. Por exemplo, não ter um quarto embaixo, né? Pintar a casa de rosa pink, por exemplo, assim. Sim, exato. Não vai vender, é o gosto dele. E aqui tu tá dizendo que tu tá dando pro cliente algo que é tendência, que é moda e algo que o cliente vai usar e não vai ter tanto prejuízo. Por mais bom que seja o móvel, se ele usar da forma errada, colocar da forma errada... Exatamente. Vai ter problema. É. Ô, Katia, eu tava vendo aqui, tem uma novidade no mercado. Eu nunca vi, gente, agora que eu vou te mostrar. Até me esqueci o nome, né? É sobre a iluminação? É. É sobre a iluminação, né? Olha só, gente, aqui atrás tem um painel de laca com glitter, né? Que a gente viu. Isso, isso ainda tem LED. Atrás tem uma iluminação. E olha só, gente, não tem botão. É. Olha a mágica aqui. Na verdade, esse LED aqui, tá? Ele é feito com um pulsador, tá? É de toque. De toque. Então, nós tocamos aqui, ó, no painel e desligamos... Que legal. A iluminação. Podemos ligar também dessa forma. Que legal. E também podemos dimerizar, né? Dimmer. Dimerizar significa... Dimmer. Colocarmos um pouquinho mais ou menos de iluminação. Com toque também? Com toque também. Olha. Então a gente aperta aqui. Segura. Segura. Né? Ele vai... Olha que legal. Ficar mais forte. Ficou mais forte. Ou... Ficar mais fraco, né? Ou depois desligarmos. Que legal. Isso aqui se usa bastante pra home, pra dormitórios. Dormitórios. Que da hora. Que a pessoa tá lá já meio com sono, né? Dá uma batida lá, desliga a iluminação. Então, mais ainda pra dormitórios, viu? Que legal. Ali em cima tem o metalon, né? Isso aí. Aqui nós mostramos, então, o ferro, né? Metalon é esse ferro aqui, gente. Isso aí. Eu gosto de estudar também essa parte, sabe, Katia? Metalon veio da industrial e entrou no residencial, né? Exatamente. Então, assim, ó. Muitas... Muitas... Veio pra ficar também. Muita tendência. Tem. Os metalons se faz em todos os ambientes, tá? Daí a pessoa vai dizer, ah, e no banheiro? Pode usar metalon? Pode. Por quê? Porque nós entregamos o metalon com uma pintura especial pra que com o vapor, a umidade do banheiro, não enferrugem, né? Que legal. Então, isso tudo é uma preocupação que nós temos. Um detalhe que eu vi aqui, nessa estante, que ela tem uma tela aqui embaixo, também. Isso aqui se chama chapa expandida, tá? Chapa expandida. Exatamente. Então, nós colocamos justamente pra mostrar no móvel, né? Essa chapa. Isso aqui pode ser... É um plástico? Não, é um ferro mesmo. Ah, é um ferro? É um ferro. É isso aí. É tipo uma gradezinha. Sim. Antigamente era uma cerquinha, né? Sim. Então, no caso agora, só que ela é mais delicada, mais miudinha. Isso aqui dá pra colocar em qualquer frente, gavetas, portas, até mesmo uma divisória de ambiente, se a pessoa quiser fazer com isso aqui, dá pra fazer, viu? Que legal. E veio pra ficar também essa tendência. E outra coisa que se usa bastante, como ela é vazada, às vezes a pessoa quer colocá-la em um aparelho. Sim. Que tem que ter circulação de ar, não pode abafar o aparelho. Por exemplo, o Play Station. É. O aparelho da net, sei lá, né? Nem se usa muito mais isso, mas daqui a pouco é o aparelho da internet também, né? Então dá pra utilizar com esse detalhe. Eu notei aqui que tem também alguns móveis soltos, tipo sofá, poltrona. Isso aqui vocês vendem também tudo. É, hoje eu vou dizer pra ti assim, ó, nós temos um parceiro desses móveis soltos, tá? Que agregamos no projeto. Mesa, cadeiras, os estofados, tipo poltronas de aproximação, aquelas banquetas ali da nossa cozinha, tá? Sim, o cliente só traz a roupa. E algumas mesinhas. Hoje eu não tenho ainda o parceiro do sofá, tá? Entendi. Mas estamos em negociação. Então logo, logo já vão ter esse parceiro aí pra poder realmente entregar tudo pro cliente. Novidade aí pra vocês. Novidade. E eu, Cátia, eu tava vendo aqui, tem uma cristaleira do lado da adega que divide os dois ambientes aqui. E pelo que tu tinha me comentado, essa cristaleira tem algo em especial. Quer explicar pra gente? Sim, com certeza. Bom. A gente tá nas costas dela, né? Sim, exatamente. A ideia, como tu mesmo já dissesse, que tu percebeu o nosso intuito de colocar ela aqui, é que ela fosse realmente divisor de ambientes. Na loja, como a vitrine fica, né? É uma vitrine pequena e fica pra aquele lado. Deixa eu virar pra lá. Então, a ideia, então, não seria tapar o restante da loja. Ah, que legal. Visualmente. Então, por isso que nós colocamos a adega, que tem o vidro incolor. Sim. Em todos os lados, aliás, desculpa, a cristaleira e a adega também, que ela é vazada. Então, ela, na verdade, é o nosso xodózinho aqui na loja. Isso aqui é alumínio? É alumínio. É alumínio dourado. O cliente escolhe a cor que quiser, tá? E ela vem com iluminação, ó. Pode mostrar um pouquinho mais ali, Diego? Eu vou ligar e desligar. Ela vem com iluminação em todas as prateleiras. Legal. Tu escolhe a cor do perfil, a cor do LED, o tamanho da cristaleira e o tipo do vidro. Que legal. Nesse caso aqui, ela tem amortecedores nas portas, né? Sim. Justamente pra não bater, tá? A nossa cristaleira, toda vez que a gente vai tomar o vinho, te pega lá. Dá até medo, assim, na hora de puxar e na hora de fechar. Sim. Tem umas práticas lá que a minha esposa ganhou, que vale mais que qualquer coisa. O dia, né? Ganhou da tia dela do Japão. Posso contar um segredo? Vamos lá. Tá, vamos lá. Parte emocional. Vamos lá. Agora vem a parte emocional. Esse conjunto aqui de cristais, tá? Que legal. É a minha memória afetiva, tá? Que legal. Os meus pais ganharam eles de casamento e eles me deram de herança. Que legal. Ele é de cristal, gente, tem... Vai fazer 56 anos. Nossa. Então, essa aqui é a minha memória afetiva, tá? Então, esse é o meu segredinho. Então, eu tenho todo um carinho especial por essas peças e eu não podia esconder, né? Tinha que mostrar isso daqui pras pessoas. Quando o profissional traz essa parte emocional de afetividade pro trabalho, é porque realmente é o que faz. E outra coisa também, na casa da pessoa também vai ser assim. Sim. As pessoas, elas vão ter lá suas memórias afetivas, elas vão querer mostrar algumas coisas que pra elas são importantes, pras pessoas que chegam. Exatamente. O que nós vivemos aqui é o que o cliente vive na casa dele. Vai viver na casa dele. E, Cátia, vamos mostrar então essa década. Acho que do outro lado é melhor, né? Pode ser. Acho que aqui é melhor. Bom, a Dega, então... E cabe aqui umas 50 garrafas aqui. Exatamente. A ideia dela, tá? Era fazer algo imponente, tá? Porque quando a gente faz o showroom de uma loja, a ideia é que, pensando que daqui a algum tempo nós vamos vender esse showroom. Sim, vai entrar outro. Então, tudo é projetado já pensando que caiba na casa do cliente, né? No caso, a Dega foi uma das coisas que nós extrapolamos, fazendo ela até o teto. Só que eu precisava mostrar alguma coisa indo até o teto aqui, algo imponente, até pra mostrar esse detalhe na madeira ao redor, né? Que fica aquele... O ferro com a madeira, né? Que hoje é a tendência, né? Ferro, madeira, vidro... Exatamente. E pedra. É. Com relação aos tipos de metalom... E os vinhos são de verdade? São de verdade. Podemos tomar. Olha aí, gente. Inclusive, a cristaleira aqui, tá? Ela já foi preparada e organizada com todas as louças pra serem usadas, tá? Deixa eu dizer pra vocês, agora tá quente, é final de verão, vamos dizer assim, né? Esse vídeo vai ficar no canal. E, cara, nada melhor que vim no inverno friozinho, tomar um vinho, né? Ó, taça de vinho... Olha o convite aí, ó, pra vocês. Taça de champanhe, lembra que eu mostrei as champanhes ali? Sim. E a taça da água também, tá tudo aqui esperando e o café também, tá tudo pronto esperando por vocês, hein? Ah, tem até forno, você quer trazer a pizza, né? Podemos fazer o happy hour aqui mesmo, tá? Por isso que eu disse, a cozinha está preparada pra receber. Que legal. E ela funciona, tá? Então, realmente, a ideia foi mostrar o tipo do tubo, redondinho, porque daí eu... No decorrer da loja, depois vocês vão ver, tem vários tipos... Tem vários tipos de tubo, tem o redondinho, tem o quadrado, tem o retangular, as cores diferentes. Que legal. Então, aproveitamos pra mostrar o tubo redondo aqui, na cor preta, né? Que fechava com o nosso ambiente. Então, eu acho que o living, esse ambiente, era isso aqui, né? Isso aí. Ah, nós temos a... Vamos mostrar esse lado aqui, a lareira, a poltrona? Vamos lá. Vamos mostrar, então, antes de ir pro próximo episódio, né, gente? Olha que legal, gente, isso aqui. Lembra que eu comentei do móvel imponente até o teto? Aqui também nós fizemos. Só que tem um porém. O dia que nós formos vender esse showroom, como esse ambiente que nós... É a biblioteca com a lareira, tá? Nós fizemos ele em módulos, ó. Se chegar pertinho ali, Diego, tu consegue mostrar. Então, tem como se colocar esses módulos de uma outra forma. Aqui, isso aqui é laqueado. Laqueado, é uma laca metalizada. Metalizada, olha que legal, gente. Olha, por dentro tem um MDF imitando um branito, eu acho que é. É, imitando a pedra, isso aí. Imitando o Via Láctea, eu acho que é preto. Que legal. E aqui, tudo pra fazer uma lareira ecológica. Isso aí, a ideia é a lareira ecológica e já mostrando também os cantos 45 graus do porcelanato, tá? Isso aqui é um porcelanato. É um porcelanato. Que lindo, cara. Isso aí. E também o tipo da iluminação, né? Que é uma iluminação por baixo. Que fica uma coisa assim, suave também, né? Não fica chamativo, né? Bem legal, tudo combinando. Aqui uma parede verde. Isso aí. Vou fechar aqui. Então tá, gente. Eu acho que o living era isso aqui. Ah, aqui tem um outro detalhe aqui, né, Cati? Que a gente não mostrou. Vamos mostrar aqui. Aqui, então, é tipo uma bancada pra botar alguma decoração, algum quadro de família. Porque, na verdade, a biblioteca, ela pode ser usada num ambiente de biblioteca ou também numa circulação. Ah, numa passagem, assim, num quadro. Isso, numa peça que seja a circulação dos ambientes do dormitório, né? Isso aí tá bem bonito. Essa parte aqui de cima, ó. Cara, tá bem bonito pra fazer um home office. Um estúdio. Sabe, eu quero fazer um estúdio. Daria pra agregar um home office aqui junto. Então, espaço pra livros, espaço pra decoração, pras memórias afetivas. Exatamente, né? Eu tenho também a minha memória afetiva aqui. Nós estamos falando, gente, de imóvel, de casa. Nós estamos falando de pessoas, na verdade, né? Aqui eu tenho uma foto de 2001, quando eu recebi um troféu. Destaque da arquitetura. E aqui tá o troféu, tá? Olha que legal, gente. Então, tem que mostrar a foto e o troféu. Mostra o troféu de perto ali pra eles, Cati. Olha só. Olha que legal. Então, são as minhas memórias afetivas, né? Que, no caso, na casa da pessoa também ela vai ter, né? Também vai ter, com certeza. Cati, então, esse episódio fica por aqui. O Liv, né? A gente falou dele. Tem uma poltrona aqui. Também tu pode estar vendendo também as poltronas, dando dica e tal também tem, né? Exatamente. A poltrona, a mesa, são esses móveis que nós chamamos de móveis soltos que agregam dentro do ambiente e nós já vendemos junto também. Que legal. Porque o cliente vem aqui e ele já sai com o ambiente completo, né? Prontinho. Então, tá, gente. Vemos pro próximo episódio. Aguardamos vocês lá. Até o próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.